E aí pessoal, beleza? Aqui é o Fernando Braseiro, neste vídeo é o RetroGuinhos BR 3.0. Na segunda parte, vamos agora para o mapa do Over Battle of the Dark Souls of Lordly Calibre. Não sei se está certo isso que estou falando, mas vamos lá. Qual é a ideia? Vou tentar mostrar aqui os comandos direitinho, a unidade do Retro, vou mover o mapa até aqui, eu posso me dispor pelo mapa todo, ele leva um tempo, tem equipes que são mais pesadas, tem equipes aéreas que são mais rápidas, como é que eu vou transitar aqui? Foi pelo meio do matinho, eu posso deixar o segundo ponto, o terceiro ponto que é a fortaleza do inimigo. Agora eu tenho que despachar uma outra equipe, eu tenho a equipe da Ema, aquela que eu fiz, a do Conan, aquela do samurãizinho que eu fiz, temos o Dio que se uniu a gente, o Willy, que é um bárbaro que veio junto com o Dio, e o Ben, que é o mago e o dragãozinho. Essas que eu não despachei, eu ainda consigo mexer. A Ema eu vou largar. Desculpa, calça do Covid. A hora que eu posso mover, pode ver lá em cima, tem Strong Lord, eu posso botar unidade, se tiver uma unidade vinda, eu marco direto para ela. Localização em qualquer lugar, e Strong Lord para ela, ele fixa no próximo ponto, na fortaleza. Agora o que eu vou fazer? Aqui no Organize Screen, eu vou organizar aqueles meus aliados que não foram. Pode ver os azulzinhos ali, ó. Quem tá azulzinho, eu consigo mexer. Viu, né, disse que eu mando? Vou remover, vou despachar essa jantada toda aqui, ó. Vou desmanchar a do Conan, que daí eu posso reorganizar. Vou despachar a do Dio também, porque ele é melhor na frente. Esse Bárbaro aqui também, ó, tá solito. E esse mago. O mago eu vou deixar ele aqui. Porque a partir dela eu vou fazer um novo, vou adicionar caracteres, ó. Vou botar uma equipe bem furiosa, ó. Tem líderes que eu posso colocar. Eu tenho três possíveis líderes, então eu não vou mexer neles aqui agora. Vou botar só um soldadinho. E eu vou botar o Bárbaro. Aí, ó. Aqui o soldadinho pode pegar nível. Agora eu vou formar uma unidade nova. Eu tenho mais gente pra formar uma unidade nova. Ó, vai ser o time do Dio. O Dio é o cara. Eu vou botar ele, deixa eu ver, no meio que é melhor. Mais pra frente ele vai pegando nível. Ele vai poder atacar até três vezes ficando na frente. Eu tenho só um arqueiro, né. Só um arqueirinho, tá. Então o que eu vou fazer? Vou botar esse aqui aqui. O meu samurai vai ficar sozinho de novo? Não, eu vou botar todo mundo junto. Ele tem um slash mais forte. Puxa aí. Eu vou fazer uma unidade a menos e com essa salva fica bem mais poderosa. Aí, agora sim. Vamos carregar os itens. Eu ainda tenho alguns itens. Esse aqui, o Hearth's Fashion, tem. As unidades novas não tem item nenhum. Vou botar esse aqui. Ele quer recuperar a vida. E esse aqui quer aumentar a estamina. Beleza. Se deu ruim, já dá pra usar. Mesma coisa. Ainda vida e a estamina. Se deu ruim, já dá pra usar. Agora, vamos voltar pro mapa. Aqui, ó. É shit. Beleza. Vamos botar essa gente pra caminhar. Ó, porque despachando, quanto mais eles caminhar, eles podem enfrentar inimigos. Ó, da equipe do maguinho. Eu vou botar aqui. Eu vou botar ela pra circular o nosso território. Porque vai se vem alguém, né? E o Dill. O Dill, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mover ele pra cá. Por alto da montanha. Deu. Agora, agora vocês falam. Ah, e agora faz o quê? Agora espera. É um jogo, que nem eu falei. É um jogo que leva horas jogando. Opa, desculpa, meu. Meu microfone tava longe. Eu não vi que o Arthur tem marido de mexer nele. E eu não reparei. Disculpa, pessoal. Como você é burro. Agora, espero que tenha melhorado o áudio. Erro meu. Eu devia ter conferido aqui o microfone primeiro. Aí, só um. Espero que esteja melhorado agora, pessoal. Espero que vocês estejam me ouvindo melhor agora. O que eu tava falando? Ó, o Retro achou alguma coisa no mato. Achou uma armadura. Eu posso equipar cada um dos meus personagens depois. Eu não vou mexer muito nisso agora. O jogo pode desenvolver um pouco. Pode ver, ó. A minha maga, a Emma, já chegou na localização que eu queria. O Dill achou item, ó. Aquele clothes, ou old clothes. É pro fantasma. Fantasma, como esse fantasma? Tem os unidades quando morrem, podem virar zumbi, se continuarem mortos, ou até fantasmas. E os fantasmas também podem evoluir. Ó, aqui as informações do prédio onde eu tô. Era uma bruxaria. Tá vendo aquela bruxariazinha? Ó, deixa eu só clicar aqui. Eu não lembro como é que eu... Como é que eu entro ali, peraí. Porque aqui... Aqui é o... Despachas... Eu não lembro como é que entra no bagulho. Porque eu posso entrar aqui, se eu tiver algum bicho morto, eu posso reviver. Ah, tá. Ó, eu vou entrar no Stronglord. O Stronglord é a base, a fortaleza, enfim. Aqui ainda tá fechado, né? Esse aqui eu não tenho o que fazer, é só uma casinha. Mas ao longo do jogo, quando tiver aquela bruxaria, aquele castelo de bruxa, é que eu posso reviver meus bonequinhos que morreram. Aqui, esse primeiro mapa, a princípio eu não posso... Não posso fazer muita coisa. Fui visitar a vila, agora eu vou na casa da bruxa. A bruxa é essa aqui que revive, ó. Se tiver alguém morto, ela revive. Se eu terminar o mapa e não reviver, ele continua morto, ou vira zumbi, ou vira fantasma. Ó, eu não tenho ninguém morto, então ela vai me mandar embora. Ó, eu não tenho ninguém morto. Então, deu. Se cuidem, falou a bruxinha. Então, quando vocês passarem por um castelinho que tiver, aquele desenho da casa, parece um castelinho de bruxa aí, ó. Witch, né? Daí vocês podem reviver alguém. Vamos para o próximo... Próximo... Próximo Fortaleza ali. Próximo Strong Lord. Ó. O reto encontrou. Tu pode ver que tem as setinhas, uma apontando pra outra de frente, que as unidades se encontraram de frente. Às vezes a unidade tá de lado, tá de costa, então muda a formação. Isso é muito importante. Às vezes tu pega alguém na fuga, os atacantes de frente vão pra trás, vão pro lado, e isso dá uma vantagem pra você. Mas, claro, às vezes tu perde uma batalha, teu bonequinho é mandado pra longe, Tu também pode ser perigo de surpresa. Mas escolher o ideal. O ideal é sempre manter os melhores atacantes na frente e os que retaguarda atrás. O meio não é muito bom pra ninguém, na verdade. Ó, começou a minha organização, ó. Ela é toda automática, tá? Eu só disponho, assim, do padrão de luta. Vou mostrar pra vocês aqui como é que funciona. Ó, interrompido... Comando interrompido. Ele vai usar a estratégia de batalha. Percebam que lá em cima, ó, do lado da minha figurinha de bonequinho, tem uma barrinha. Tem uma espada, tem um bonequinho correndo e tem um desenho que é referente à minha pedra. Eu vou determinar a batalha. Ó, autônomos, eles vão do jeito que querem. Ataca o mais forte, ataca o líder, ataca o mais fraco. Eu vou atacar o mais forte. Só que, claro, à medida que eu vou atacando o mais forte, vai diminuindo a força. Então, eu vou atacar o líder. Como não é o boss, se eu matar o líder, não acaba o jogo. A segunda opção é, assim que eu carregar aquela barrinha, ó. Ó, tá piscando a espadinha. Eles vão atacando, vai passando o tempo. Dependendo da agilidade do boneco, tem na ordem que eles vão bater. Aquela barrinha, ela para de encher quando eu aperto a opção de comando. Que daí eu posso determinar a segunda ordem. Ó, por exemplo, ó. Meus bonequinhos não vão mais atacar. Se eu quisesse, eu poderia fugir, ó. Tá vendo aquele xizinho? Só que ele ainda, ó, retirado. Ó, apareceu a retirada. O soldado vai me dar mais um ataque e o cachorro também. Se eu fugir, eu perco a batalha. A minha unidade recua, mas eu ganho os pontos de experiência. Então, o que eu vou fazer? Eu vou recuar para não tomar dois danos desnecessários. Eu não vou tomar o dano que eu... Só para eu ganhar para ele fugir, não. Eu prefiro recuar, não tomar o dano e partir para cima dele de novo. Ó, e ele já deu ruim, ó. Ele já está com medinho porque ele perdeu o líder. O que eu vou fazer com o Dio? Eu vou movimentar ele direto para a unidade. Só que eu preciso que o Dio vire para cá, né? Eu espero. O Dio está de costas, ele não está vendo ele. Aí, ó. Unidade. Agora sim. Agora está ralado. O retro, ele vai para a fortaleza. Então, se esse bonequinho sair da fortaleza, eu tomo conta. O meu maguinho está zanzando lá para cima. Aqui tudo é unidade nossa. Não faz diferença, não. Aliá, aquela casinha é o shopping. Está vendo ali que embaixo do mapinha da cidade tem uma casinha? Do jeito que a outra tinha um castelinho. Aqui é o mercado. Eu posso comprar coisas para as minhas unidades. Aqueles itens de recuperação e tudo mais. A Emma encontrou alguma coisa. Baldur's World. Tem localizações que a gente caminha e que a gente encontra monstros, guerreiros e tudo mais. No mato e nas montanhas é muito indicado. Pelas rotas é mais difícil. Ó. O retro está na base, está na fortaleza. Quanto mais tempo eu ficar parado aqui, mais ele recupera minha vida automática. A estamina e vida vai recuperando. Então é só deixar quietinho ali que vai. Ó, a Emma capturou mais um. Aqui embaixo tem uma fortaleza neutra. Ó. Esse aqui, eu só mandei ele caminhar. Só para... Para ficar guardando a nossa base. A Emma, eu já vou... Deixa eu ver como é que está a situação da Emma. Aí, a bandeirinha dela está... Está vendo aquela bandeirinha ali? Quando está uma rosinha, tem uma basezinha vermelha. Quanto mais vermelha ela vai ficando, mais baixa ela vai ficando. É a estamina dos meus bonequinhos. Então a Emma... Vou movimentar ela nessa base neutra aqui. E a base que me interessa é essa aqui, que é a dos chefes. Então ó, o Retro está na base. O Dio está correndo atrás do outro. Ó, o Dio está cansado. O que eu vou fazer? Eu vou usar o item. Vou usar o item da frutinha. Ou eu poderia simplesmente... Montar acampamento e dormir. Mas eu quero usar a frutinha, porque tem muita gente aqui ó. Eu posso pausar o mapa ó. Vamos fazer os meus comandos. E não ter perigo também de ser atacado. Por exemplo, esse aqui ó. Vamos... Vamos montar acampamento. Assim ele pode descansar. Vou dar pause. Fiz todos os meus comandos. Libera de novo. Ó, o Retro está na base. Vai ser atacado de frente para a Pellini. Vamos visualizar como é que vai ser a batalha novamente. Pessoal, espero que o áudio tenha melhorado para vocês. Desculpa aí que a... Ficou longe aquela hora o microfone. Primeira coisa. Temos a líder e o monstro. Eu vou atacar direto a líder e vou manter. Eu não preciso mexer nisso toda vez. Se a batalha anterior estava no líder, eu mantenho no líder. Nem todos obedecem. Às vezes é pelo lado onde eles estão. Por exemplo, o soldadinho e a arqueira estão muito para a esquerda. Então, elas não conseguem atacar ela que está na direita. Ó. Aqui agora eu não tenho por... Eu vou deixar esse comando atacar. Finalizou. Vence. Ele vai fugir. Porque não tinha mais ataques para aquele hipogrifo fazer. Tem monstros que se atacam duas vezes na frente. Três na frente. Uma atrás. Duas atrás. Então, tudo depende. Ó, essa aqui está com medo agora. Ela está procurando uma fortaleza para se esconder. O Jill, ó. Está vendo que a setinha do mago está virada para o outro lado? Vai pegar a unidade dele de costa. Então, quem estava na frente vai para trás e vice-versa. Agora, a tendência é atacar menos. Como essa aqui é a primeira batalha do Jill, deve estar autônomo. Isso. Então, vamos botar no mais forte. Na verdade, eles atacam para onde está apontado o nariz, né? Quem está mais para a esquerda, ataca mais para a esquerda. Quem está mais para a direita, isso aí não muda muito. Mas eu vou deixar. Porque agora eu vou deixar fluir todo o ataque. Porque não faz diferença para mim, porque eles não vão me atacar mais. Então, voltamos o cachorrão. Pegamos a experiência do cachorrão. E ainda tem o cavaleirinho. Se eu conseguir dar uma correria e catar esse cavaleirinho, eu mato ele e ganho mais. A experiência dele também. Pode ver que ele é bem... O jogo é bem autônomo. A gente consegue fazer algumas coisas... É pura estratégia, literalmente. É um RPG de estratégia e exploração de mapa. E ele tem uma história muito bacana. E as animações também. Vamos combinar. A animação do jogo é bem legal. Não é a animação de... É a animação do desenho, né? Dá umas bugadinhas, porque é marrom, né? Mas o jogo flui bastante, ó. Eu posso... Sempre que a espadinha estiver piscando, eu consigo alterar minha estratégia de ataque. Nada o meio para retirada. A última é a pedra especial. A pedra elemental. Mas ela também tem que estar carregada. Então não adianta eu me atacar na mão. Quanto mais tempo eu ficar na fortaleza, melhor para mim. Esse é um ataque crítico, tá? Quando dá zoom na tela, é um ataque crítico. Quanto mais eu conseguir ficar na fortaleza, melhor que meus bichinhos vão se recuperando. Só... Aí dá mais vontade de cair. Aí vencemos. O hipogrifo vai fugir, vai vazar. E agora a gente vai para cima dele. Ó, agora eu posso fazer o quê, ó? Minha unidade está suave na nave. Eu vou direto fixar nessa unidade aqui. Primeiro nessa aqui, na bruxinha. A Peline. O Dio está indo lá para cima da outra. Essa aqui está só pegando fortaleza. Não faz diferença nenhuma a gente ter mais fortalezas ou não. Ela só é mais prática, assim, porque a gente tem que libertar... Tipo, a ideia do mapa é tu salvar todo mundo, né? É tudo sob o seu controle. Então, quanto mais tu conseguir... Ó, Dio, 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 Dio. Esse aqui a gente tem um negócio que a gente tem que sempre cuidar. Se eu for seguindo, eu vou trombar direto com o boss. Não é? Essa é a minha intenção. Eu quero desviar do boss. Eu quero encontrar com ele aqui agora. Porque se eu invento de matar o boss, aquelas outras unidades eu não mato e não ganho experiência. Como todo bom jogo de RPG, a experiência, o nível é muito importante. Ou como diria o Jacando, o Masterchef é muito impotente. Ó, vamos eliminar a unidade. Tanto os arqueiros quanto os soldadinhos, eles podem ir mudando de classe. Vocês podem virar cavaleiros, magos, bárbaros, domadores, samurais, espadachins, bruxas, enfim, bastante coisa. Tudo depende da experiência que eles vão pegando. Eu recomendo sempre pegar o máximo possível de experiência com o principal. Porque ele é praticamente o único que vocês vão manter ao longo do jogo todo, né? O Dill pode morrer, a Leia, o Retro, se morrer, deu game over. Ó, ela capturou. Outra coisa que eu sempre, uma recomendação, sempre capturem as bases. Porque eventualmente a gente encontra guerreiros. Eventualmente sim, é bem difícil. Mas a gente consegue encontrar guerreiros dispostos a se unir com a gente nessas bases. Então, se tiver uma possibilidade... Essa aqui é a base principal, é aquela ali. Essa aqui é neutra, né? Deixa o Dill aqui montar acampamento. Aí, vai montar acampamento aí pra relaxar as ideias. Agora o meu time já tá zanzando. Agora é deixar. Pode reparar que o mapa, ó, quando eu mexo no mapa, aquele horáriozinho tranca, ó. Quando eu solto ele vai. É às horas, tá, pessoal? Você pode ver que todo mundo precisa dormir, ó. Até os adversários, ó. A bandeirinha deles vai enchendo também. Eles também têm itens. Eles podem recuperar estamina e vida também ao longo do outro coisa. Claro que nos primeiros níveis isso não acontece. É muito difícil. Ó, já clareou o dia. Dia 2 de exploração. Agora o Retor vai finalizar esse aqui. Acho que é só o Cavaleirinho que falta. Não, é só o Hipogrifo. Cavaleirinho era do outro. O Retor, ele tem um nível um pouquinho mais elevado. Beleza. A gente consegue achar monstros que nem esse aí. Hipogrifo. O Pumpkinhead, que é aqueles cabeça de abóbora. Goblins. E assim, várias e várias criaturas que a gente pode aliar. Tem os caras arpias, né? Os caras alados. Tipo, quem joga Yu-Gi-Oh! É o Garvas. Ou esses... O Anjo dos X-Men. É um cara alado que vai criando nível também, né? Depois ele ganha uma bandana e armadura. Depois uma armadura e um machado. Então assim, tem bastante opção. A gente consegue recrutar bastante gente do mal também. Tem fantasma, tem zumbi, goblin, tem cachorro infernal. Tem um monte de coisa assim. É bem bacana. Tem dragão. Que são elementais. Pode pegar o bebê dragão. E à medida que ele vai evoluindo, ele pode virar um dragão da terra, do fogo, da água, elétrica, essas coisas. Depois ele tem mais um nível que ele é mais forte ainda. Então assim, dá pra fazer uns negócios legalzinhos. Vê se eu consigo catar. Eu quero catar essa unidade aqui, ó. É que tem um bárbaro aqui. Eu não sei se esse aqui é o boss. Ou esse aqui. Eu nunca lembro. Ó, vou tentar catar aqui. Ó, então... Ó aqui, ó. Tiazinha aqui, ó. Vai dormir o sono, vai. Vai dormir o sono. Ó, aqui tá tudo... Tá tudo suave na nave, ó. O reto tá andando no mato pra ver se acha alguém. Eu acredito que o boss seja esse aqui. Eu não lembro mesmo. Primeiro cenário, né? É uma vergonha da profissão. O cara não lembra. Agora vou marcar a unidade. Daí, ó. É o pion. É esse aqui. É o que sobrou. Acho que é o soldadinho. Tá dormindo. Vamos catar ele dormindo. Sim, pessoal. A gente consegue enfrentar o pessoal dormindo. Eles... Ó, pode olhar pela animação. Eles realmente estão dormindo, né? Estão se recuperando. E a gente ataca furtivamente, sim, pra poder ganhar. Porque na primeira rodada, eles não atacam, geralmente. E dependendo dos bonequinhos, nem a segunda. Olha, ele acordou de tanto apanhar, mas foi pro saco. Aí, o time Jill é poderoso. Aquele samurazinho, ele é bem bacana. Ele tem uma outra forma, né? Depois de um certo nível, que ele ataca três vezes na frente. E quando ele vai pra retaguarda, ele ataca uma onda de choque. É bem legal. Ó, vamos pegar essa unidade de costa. Fritz. Daí, a gente pega ele fora da formação. Isso é vantagem pra gente. Sempre que a gente conseguir pegar alguém de costa, a formação do inimigo, ó, tá ao contrário. Vamos ver se esse é o... Não, não. Esse é o boss. Então, nós estamos grandes aí. Deixa o pessoal atacar. Eu não vou nem me atucar nem ganhar. O principal, eu quero tomar o mínimo de dano possível. Quando terminar a minha sequência de ataques, eu quero poder vazar. Ó, vou tomar... Ó, eu tenho mais um dano do cachorro pra tomar. Ó, mas eu não vou tomar esse dano. Eu não quero tomar esse dano. Então, eu prefiro fugir, dar uma recuadinha. Ele vai se atucar na... Vou pra cima dele e finalizo na próxima. Só que, claro, como ele vai ficar parado na fortaleza, a tendência é ele, ó... Ele vai ficar na fortaleza... Ele vai recuperar a vida e a estamina. A vida dele vai aumentar um pouquinho, né? A vida dele vai dar uma aumentadinha, mas isso daí não nos atrapalhará. Qual é o ideal sempre? Manter as unidades mais próximas possível. Claro, mais futuramente, a gente terá mais unidades. Então, ainda vai espalhar um acima de 10 unidades pelo mapa. Então, eu vou sempre deixar duas andando em parzinhos, porque às vezes tem inimigos muito fortes. Então, na primeira tu recua e na segunda tu finaliza com a outra equipe. Todo mundo pega a experiência e o mundo fica feliz. Ó, esse bárbaro, ele tem uma outra forma também. Esse cachorrão, eu não lembro se ele evolui, mas tem um cachorro de três cabeças, que ele é bem longo também. Aí já era. Finalizamos essa unidade, pegamos experiência e tudo mais. A dinâmica do jogo é essa. Ele é um RPG. Ele tem dinâmicas de mapa. Aí ele tem uma história muito bacana. Ele tem um sistema de níveis, classes. Então, vamos tomar conta dessa fortaleza aqui, ó. Só para ficar tudo bem bonito. Aí, deixa o cara vir. Bem tranquilo. Bem tranquilo, bem suave. Então, vamos juntar nossa equipe aqui para cima agora. Tá aí. Sobe a montanha. Vamos ver. Eu dificilmente no primeiro mapa vou encontrar algum monstro. Eu acho que eu estou achando itens, ó. Ó, uma ervinha. A ervinha, a cannabis é bom que recupera a vida. O reto vai ter que dormir. O gushinho está com todo o gás ainda. E agora é deixar. Deixa a equipe chegar perto. Ah, mas tem muito tempo do jogo que a gente fica esperando. Sim, tem muito tempo do jogo que a gente fica esperando. E tem muitos mapas que tu já ganhou. Que tu pode visitar só para catar item. E catar monstros para se aliar. Eu, mais para frente, eu quero ver. Você, vamos tentar lembrar como é que eu faço. O Hugo Tático, ele dá dicas assim, ó. Nessa região, é comum encontrar em tal monstros. Daí, ah, o Pumpkin Head é uma boa adição. Eu vou procurar. Fico zanzando, zanzando. Deixo horas ali, eles zanzando. Até achar o Pumpkin Head. Daí, como ele é um selvagem, assim, como se fosse um Pokémon. A gente tenta recrutar ele. E essa é uma dinâmica interessante do jogo. A gente poder recrutar monstros diversos, assim, para ser nossos aliados. A gente consegue fazer equipes bem diversas. Com cavaleiro, mago e monstro e tudo mais. É bem bacana. Vou esperar o Retro chegar aqui. O Retro, na verdade, ele nem precisa participar muito dessa aqui. Eu vou meter esse pessoal aqui para cima do Boss. O Dio vai ser o primeiro. Eu tenho que mudar o nome desse B. Eu me lembro do Mr. Bean. Ó, o Mr. Bean acordou. Vamos enfrentar. Esse aqui, quando chega no Boss, não tem a sua opção de ganhar ou perder. Vamos supor assim, ah, eu dei mais dano. Como é que ganhei e perde? Eu dou mais dano com o adversário. O Boss, não. Eu posso ter dado um milhão de danos, mas se ele está vivo ainda, eu perdi. Porque ele é o Boss. Então, meia equipe recua. Essa é a única opção que não é... A gente só ganha quando mata o líder. Ó, ele tem aquele ali, um Wyver. O Wyver, ele é tipo um dragãozinho, um lagarto voador. Ele pode evoluir também para algum outro tipo, que tem ataque elétrico de gelo. Mas, mas ele não é muito bom. Eu não recomendo pegar o Wyver. A menos que ele venha de graça, né? De graça, a gente pega até a Ourobos errado. O que eu vou fazer? Eu vou tentar matar primeiro o Wyver. Eu vou... Ó, eu tenho o Wyver ali agora que eu reparei. Eu tenho um Wyver ali, que é esse dragãozinho lagarto. Eu vou tentar... A ideia é que eu ataque o Wyver primeiro. Eu quero finalizar ele antes. Deixa eu ver. O Wyver, eu acho que ele dá só um ataque. Eu não lembro se ele dá dois. Como ele é um ataque recuado. É, eu devia ter botado o Wyver para frente. Aí, acabou a rodada. Eu posso ter tirado muito mais dano que ele. Mas como o líder ainda está vivo, eu perdi. Minha equipe recua. Eventualmente, os Boss costumam usar itens para se recuperar. E como eles já estão na fortaleza, eles automaticamente vão recuperando estamina e vida. Agora é a vez da Ema. Vamos lá, Ema. Vamos ver como é que está de vida ali. 54, 43. Vamos botar para atacar o mais fraco. A princípio, o mais fraco é o Wyver, né? Que tem menos vida. Agora eu... Aí. Se a gente conseguisse terminar com esse Wyver... Ai, errou o ataque. Ó, bola de fogo. Bola de fogo. Não quero poder eliminar esse Wyver antes que ele derrote. Ah, vai, vai. Aí, beleza. Beleza. Conseguimos fazer aquilo que é o principal. Eliminar toda a tropa, no caso tinha um só, né? E depois o líder. Essa é a dinâmica do jogo. Limpamos a área, pegamos todo mundo e foi. Tem muitos cenários. Nossa, tem muitos cenários. Tem uns que são muito difíceis. Tem uns que são muito difíceis. Mas, como eu falei, estratégia, montar equipes e equipar, pegar nível, trocar de classe. Olha ali, achei uma Francisca. Esses soldadinhos eu vou ganhando. Esses soldadinhos, eles também, quanto mais tempo vivo, eles podem virar um soldadinho. O soldadinho pode virar um outro soldado maior e assim por diante. Tem Valkyrias também, que elas trabalham com lança. Tem Arqueiras de outro nível. Tem bastante classe que dá pra gente explorar. Eu quero poder fazer equipes bem diferentes. Aqui, no caso, ele é um dos revolucionários que foi preso. E tá... Tá debochando a nossa cara ali, né? Porque, se eu não me engano, ele vai ser... O objetivo da revolução é destruir a família real. E trazer mudanças para o reino. Nós vamos trazer atenção, não sei o que. Essas horas, eu vou te dizer. Essas horas, eu queria um arco aqui do meu lado. Pra ler. Porque ele, o Carlos, eles mangem dos inglês. O príncipe humil é o príncipe que é amigo do Retro. Ele vai ser deposto. A família real tem que vazar. E, Retro? Onde você está indo? Onde você está fazendo? Sei lá. O Dio está indo atrás de mim. A gente vai ter uma DR. Vamos resgatar o príncipe. Ah, o príncipe estava sendo mantido refém. Vamos lembrar. Vamos ver. Mas ele tem uma equipezinha de defesa também. O próprio príncipe. Vamos lá, vamos lá. O Dio... Então, eles estão trocando ideias ali. O Hugo de Tática. Controle yourself demais. Agora, a ideia é o seguinte. A gente tem que... Vamos ter todo o xalala aí. Todas as conversas serem para a gente poder reunir tropas e salvar o príncipe humil. O príncipe, ele não é ruimzinho. Ele... Bom, acontece algumas coisas ao longo do jogo. Eu não quero ficar dando spoiler. Mas ele em si não é do mal. Mas todo mundo, todo mundo que está em volta dele, coitadinho, é meio que vilanesco. Daí, a próxima missão, ó... Seria ir para lá, no Teneplains, enfrentar o pessoal lá e salvar o príncipe humil. Certo? Contudo, todavia, entretanto, porém... Vamos finalizar a gameplay por aqui. Próxima, vamos para outro mapa. E assim, a gente vai indo... Vamos tentar fazer o mapa por vez. Se não der, bom, a gente vai fazendo o que dá. Espero que vocês tenham curtido. Eu, pelo menos, adoro esse jogo. Muito obrigado pela atenção, pessoal. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho